Forró pra ser bom tem que ser do interior A vota vai chamando e a poeira levantou As minas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltamos, vou adorar Do bairro Bela Vista surgiu Eric Land No início da carreira, cerca de um ano e meio, o forzeiro cantava em bares e restaurantes de Fortaleza até conseguir apresentações maiores Hoje, com 23 anos, foi descoberto por empresários com apoio da produtora WS Show do cearense Wesley Safadão Agora, ele foi anunciado como novo integrante da Luan Promoções e Eventos A empresa de Recife é responsável por gerenciar carreiras de grandes nomes como Márcia Felipe e Dorival Dantas Uma junção com grandes sócios, grandes empresários que tem já uma bagagem enorme que também vão fazer parte de um cast dessa produtora desse escritório, que Dorival Dantas, Wesley Safadão, Márcia Felipe Então, o Eric Land está fazendo parte do lado desses grandes artistas, né? Do cast, então, soma demais para a carreira do artista Você está sendo bem representado por grandes profissionais de um grande escritório Então, é um marco na carreira, eu acho, de qualquer artista Do sertanejo para o forró Do bairro de Fátima, o cantor Matheus Fernandes começou a cantar profissionalmente aos 18 anos Como compositor, conseguiu emplacar sucessos no repertório de artistas renomados como Jorge Matheus e Wesley Safadão Dono do hit Sonâmbulo, o cearense desembarcou em Goiânia para assinar contrato com uma das maiores empresas de show business do país A produtora Workshow, responsável pela carreira de Marília Mendonça Matheus Fernandes foi o primeiro artista do forró a entrar para o casting da produtora goiana É a realização de um sonho, né? Quem conhece minha história sabe que lá atrás, no comecinho, a gente começou o sertanejo E a Workshow sempre foi a Workshow, né? Assim, essa grande empresa Então, a gente... sempre foi um sonho Eu já até brinquei com amigos Caramba, se um dia eu chegar aí para uma empresa dessa de Goiânia, né? E tudo, enfim, na época do sertanejo Depois que passou para o forró, a gente ficou um pouco mais distante e tudo Só que agora nós fomos coroados aí com esse presente incrível aí É uma bênção de Deus Nós fomos a primeira banda de forró a fazer parte do casting da Workshow Não só da capital cearense saem os novos nomes do forró eletrônico De Iguatu, terra de bandas dos anos 90, como a Líbano, surgiu o forrozeiro Wallace Arraes O músico iniciou a trajetória profissional aos 11 anos ainda como tecladista E em seguida passou por várias bandas Aos 16 anos, tomou coragem para subir no palco como cantor Recentemente, Wallace viajou a Goiânia e assinou contrato com a produtora Ballada Music Empresa do cantor sertanejo Gustavo Lima A parceria representa uma nova porta para o cearense A nova cara do forró eletrônico é marcada por Cearencidade A ascensão de Eric Lende, Matheus Fernandes e Wallace Arraes Representa um novo olhar para o mercado musical cearense A agenda e, ao mesmo tempo, o faturamento de shows dos cantores Deve aumentar em 2020 Pois as produtoras realizam eventos que percorrem o Brasil E mais você chegou e nem deu espaço pro que o povo falou Pra quem duvidava, você provou Que o sentimento que une a gente é amor E mais você chegou e nem deu espaço pro que o povo falou Pra quem duvidava, você provou Que o sentimento que une a gente é amor Que o sentimento que une a gente é amor Que o sentimento que une a gente é amor Que o sentimento que une a gente é amor Que o sentimento que une a gente é amor Que o sentimento que une a gente é amor Que o sentimento que une a gente é amor Que o sentimento que une a gente é amor Que o sentimento que une a gente é amor Que o sentimento que une a gente é amor Que o sentimento que une a gente é amor